Semana que vem, daqui uma semana, tem o Dia da Bondade. Essa semana eu fui fazer uma visita para o professor Mário Bonato e ele com a garotada da Escolinha CSW. Eles fizeram muitas doações. Nós vamos buscar e mostrar um pouquinho o trabalho do técnico Mário Bonato para você. Essa é a garotada da Escolinha de Futebol CSW. Eles têm compromissos no próximo sábado pelo Campeonato Regional de Futebol de Base. As categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15 enfrentam as equipes do Toledo na casa do adversário. Mas eles fizeram um golaço fora de campo. Olha só a montanha de doações que a Escolinha recebeu de pais e de alunos. Deu para encher o carro do Grupo Tarobá de Comunicação. As doações foram feitas para o Dia da Bondade e enviadas ao Provopar. A ação foi encabeçada pelo coordenador Mário Bonato. Graças a Deus nós temos muita facilidade para fazer esse tipo de ação. Os pais dos alunos, os amigos nossos, eles entendem aquilo que a gente faz, que a gente pede e nos ajudam. Então não foi difícil não a gente mobilizar as famílias da Escola de Futebol do CSW para que isso acontecesse. A gente quer ajudar as pessoas, porque a gente vê o sofrimento das pessoas, o que as pessoas passam. A Escolinha fica no bairro Mania Luísa e o projeto atende mais de 80 crianças. Hoje a Escola CSW trabalha com meninos de 7 a 15 anos de idade. Nós temos aproximadamente 80 meninos hoje. E nós fizemos um trabalho social junto com as famílias, direcionando esses meninos em tudo que for possível e do bem. E a nossa Escola de Futebol está aberta aí para qualquer família que queira vir aqui conhecer, trazer seus filhos para fazer aula de futebol, para ouvir uma palavra, para ouvir o que a gente tem para ensinar, para ajudar. Uma delas é a Nicole, que não tem o receio de encarar a molecada e gosta de balançar as redes. Jogem de posição. Volante. Volante? Ah não, meia. Meia? Qual a sensação de fazer gol? Muita emoção. É isso aí, Nicole. Golaço dentro e fora de campo. Quem mais precisa, agradece muito. Todos nós agradecemos o empenho do professor Mário Bonato, que mobilizou pais e a molecada para fazer essas doações. Então, parte dessas doações foram para o Rio Grande do Sul e parte delas, então, para o Dia da Bondade. Grande abraço para você, Mário Bonato, e todos os seus alunos da Escolinha CSW. Gente, eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto trazendo destaques da Libertadores de Futsal, mais velocidade e, claro, Copa do Brasil, porque hoje tem bola rolando. Boa tarde para você. Amanhã eu volto, meio dia e quarenta. Tchau.